O pão é muito importante na cultura mediterrânea. Durante muito tempo o pão foi usado como recipiente. Inclusive os árabes usam, que também fazem parte da cultura mediterrânea, eles usam o pão como um prato. Colocam em cima o tabule, a carne moída com temperos, o satar. A esfirra é praticamente o prato e a comida em cima. E a pizza também é nesse estilo. Ela foi recriada em Nápoles com o molho de tomate, que o molho de tomate vem da América e com as especiarias de lá. Mas é um tipo de fast food de nossos ancestrais que se encaixa muito bem na cozinha mediterrânea. Um pouco de queijo de cabra, um pouco de mozarela de leite de búfala. E é um excelente alimento. E se pode comer rápido. Não é uma coisa que... Não precisamos recorrer ao clássico hambúrguer para ter uma comida fácil. Mesmo porque a pizza, se bem os italianos são um pouco ortodoxos, eles não aceitam, mas a gente pode colocar vários ingredientes diferentes. Aqui vamos trabalhar com berenchela, com shiitake, tudo orgânico. Hoje se fala muito na farinha especial para a pizza. Se fala nos ingredientes napolitanos. Sim, certo. Mas com um forno desses, qualquer massa magra de pão dá uma excelente pizza. E é o caso. Não vamos fazer com a massa de pão de campo, que tem 10% de centeio. Vamos fazer essas pizzas. E vocês vão dar a sua opinião. Ela fica crocante, bem cocida. Muito gostosa. E é uma massa de pão francês comum. Uma massa de pão magra. Agora quem está fazendo a pizza aqui, este com a massa. Está trabalhando com os ingredientes de uma forma mais simples, mais alimentar. Você vê que não é um molho de tomate, sino o próprio tomate em pedaços. Quem está fazendo esse trabalho aqui é a Mace Félix, que é uma chef completa. Ela passeia por todas as produções culinárias com maestria. É especialista em doces de chocolate, em doces de frutas. Faz uma tarte tratando de marmelo maravilhosa. Então, vemos como o pão pode transportar outros alimentos, como no caso aqui, essa pizza. Ela está levando a berenjela por cima, que tem seus atributos nutritivos. Porque, claro, a pizza é um pão. Assim como os pães árabes são todos pães chatos, que têm a função de receber o alimento por cima, de servir como um prato. Está na cultura árabe, está na cultura italiana, de usar o recipiente, usar o pão como um recipiente, usar o pão como uma colher, para levantar o alimento, a escarpeta italiana, para passar no molho. São todas formas de aproveitar o pão em relação com outros alimentos. O pão no centro da mesa e os alimentos em volta, sempre se relacionando de uma forma íntima com o pão. O pão no centro da mesa e os alimentos em volta, sempre se relacionando de uma forma íntima com o pão.